Seguinte, coloca na tela o tier list Enquanto vai chegando aí mais Super chat Ô Matheus Mello, quem tá pronta pra sair sou eu, né? O Fred não, já eu falo Coloca aí Coloca aí na tela O nosso tier list Foi uma sugestão De Fred Caldeira ou de Marcelo Bechler? É o MVP Foi ontem, né? Sim, mas a sugestão foi ontem Mas a gente só tá fazendo hoje Que é o seguinte São jogadores fora da Copa do Mundo E a gente vai fazer aqui um tier list Que é o seguinte Gostei dessas opções, hein? Nem lembrava, então não fez falta Tá de boaça, ninguém nem tá nem aí Tá justo Não é exatamente errado Fará falta Vai fazer muita falta A maior ausência Eu errei Porque eu achei que ia ter aí Os lesionados Não Mas tem, ué? Tem ali Tem Tem Pô, mas aí qual que é Ah, só que a gente não fez a categoria Não foi por escolha própria, né? Não, não A gente botou os lesionados E a galera que não foi por decisão técnico Tá todo mundo misturado Tá, então tá bom Tá todo mundo no mesmo bolo E as opções são Rois, Ramos, Pogba, Thiago, Cantê, Firmino, Gabigol, Gabriel Magalhães, Werner, Renato Sanches, Tomori, Sancho, Grevenberg, Danjuma, Jota, Derreia, Rhys James, Mendy, Lotelso, Golzins e Romels São esses os nossos O que que é isso? Eu abri o YouTube pra conseguir ver Ah, é, a playlist Gemi dão ao vivo É A última ali já pode ter uns seis nomes, hein? Nem lembrava Então vai Vai aí Não, peraí Vamos começar no Vamos ir por ordem Senão vai ficar as ordens aqui, não? É pro ordem de jogador E não de É Tá bom Marco Rois Ah, vai fazer falta Vai fazer falta Vai fazer falta Vai fazer falta, também acho Isso, experiente Vai fazer falta Ramos Sérgio Ramos Tá justo Pra mim Tá justo É, tá justo Então, mas eu acho que vai fazer falta, hein? Eu acho que vai fazer falta Vai ter um equilíbrio na defesa Um jogador mais velho Nessa defesa aí que faltou Só tem três zagueiros de origem Pode ser Tá bom Se tá justo Então vai Deixa ele aí Coitado O Pogba, Clara O Pogba Em alto nível Faz falta, né? Vamos lembrar que ele foi Ele era titular no último campeão Mas o Pogba Eu acho que faz falta Eu acho que faz falta Pois é Acho que faz muita falta, hein? Muita Além de tudo É uma marca É um jogador que plasticamente faz umas coisas diferentes e tal E é um jogador muito importante na França mesmo Ele vive pra isso, né? Assim, a carreira dele acabou se direcionando pros grandes torneios de seleção Ele fez gol na última final Jogou bem a última Copa Vai fazer muita falta É, então eu tô com vocês Eu achei que vocês fossem um pouquinho diminuídos Bater no Pogba A gente gosta de bater no Pogba Mas eu vou com a maioria, tranquilo É, Thiago Pra mim é a maior agência Olha A maior Então, a gente pode fazer o seguinte Isso A gente pode colocar todo mundo ali Que a gente achar que é muito A gente vai fazer muita falta Vai fazer muita falta E depois sobe um, né? Isso, exatamente Boa Thiago vai pra lá, então Vai fazer muita falta Desculpa imenso aqui De que é a seleção brasileira Que mudou o time Que o Liverpool é ele Se eu não falo isso depois É, Kanté Pra mim é a maior ausência Pra mim é a maior ausência Olha só, gente Tati Mantovani escolheu um volantão Tu vê E nem é um volantão É um volante, bom Mas eu acho que pra seleção francesa Ele faz muita falta Tá bom, então Eu não tava tão confiante assim Eu acho ele muito instável Mas tudo bem Firmino Tá justo Tá justo Tá justo Tá justo Gabigol Tá justo Nem lembrava Pra... Não, louco Não, nem lembrava Não Tá justo Sério, não, não Eu explico Quando eu vi que tinha polêmica no Brasil Porque ele não foi pra Copa Eu achei muito estranho Porque pra mim Não era caso de polêmica Hora nenhuma Um ano que ele é convocado A posição dele não existe no Brasil Quando teve não esteve bem na seleção Então Eu nem lembrava Eu nem lembrava que ele era cogitado Não é que eu não lembrava Desistência do Gabigol, tá Eu nem lembrava que Gabigol Era uma pessoa cogitada Aí pra Copa do Mundo Não, cara Mas ele fez Os gols da final da Libertadores Tem algum Algumas Eu não defendo isso, tá Mas eu entendo A pedida do Gabigol Na seleção Porque Se você pegar todos os jogadores Que foram O Gabigol Dos últimos Do últimos cinco e quatro anos Eu acho que é o cara Que tem mais gols Ele tem mais gols Que todos os outros E como ele pode jogar De centroavante E acho que na aí A briga era com Gabriel Jesus Firmino E Charleston A galera que tá no Brasil Tinha uma briga É Olha pro cara que tá jogando No Brasil Com mais facilidade É natural isso É natural Mas eu acho que tá justo Na minha visão É Não Nós concordamos que tá justo Gabriel Magalhães Cara Eu tô entre Não lembrava E tá justo, tá Porque assim O Gabriel Ele faz parte De um Arsenal Que tá muito bem Ele Melhorou nos últimos Dois, três jogos Mas ele Em muitas partidas Mostrou ser A vulnerabilidade Do Arsenal Ele erra Não Muitas vezes Por partida Mas praticamente Em toda partida Então Por mais que ele tenha Chegado perto De ser o quarto Zagueiro Da seleção brasileira Ou o quinto Se não fosse Dani Alves Eu acho que O Gabriel Nesse momento Ainda não tem nível De seleção E de Copa do Mundo Eu acho que tá justo Lembrar A gente lembrava Eu lembrava Principalmente Conta da existência Do Bremer Porque existia ali Uma corrida Bremer Ibanhas Gabriel Magalhães Então eu acabava lembrando Mas pra mim Tá justíssimo Que Entre esses três Inclusive Talvez seja o terceiro Tá mais pra brigar Com Ibanhas Do que com Bremer Werner Cara Eu acho que vai fazer Muita falta Muita Muita falta Eu acho que falta Porque a Alemanha Eu acho que a Alemanha Você tem lá Jovens jogadores Que podem Até Serem melhores Do que o Werner Você tem o ADM Por exemplo Que é uma promessa Você tem o Mogo Que é outra Outra promessa Mas o Hans Flick Ele gosta de jogar Com o centroavante Ele não vê o Kai Havertz Como esse cara E eu acho Que pra ele Vai fazer muita falta Ter um cara de referência Como o tipo Werner Que era o titular Da seleção da Alemanha Eu acho que não Porque Os últimos jogos Da Alemanha De poucos gols O Werner Não compareceu Não marca Não abre espaço Não é um nove Como os jogadores da Alemanha Estão acostumados a ter Que é o Lewandowski Que basicamente Não tem essa qualidade Não tem essa característica Ele joga de forma Muito diferente E os últimos jogos Da Alemanha Desde a Euro Eu sempre tenho a impressão Que o bom É o que não está Quando joga o Werner O bom é o Havertz Quando joga o Havertz O bom é o Werner E quando joga Qualquer um dos dois Podia improvisar o Gnabry Ou o Sané ali Não resolve nenhum problema Da seleção O melhor O melhor momento O melhor momento Da seleção alemã Que não foi esse recente Que o Beckner citou aí O Werner estava bem Acho que o Werner Faz falta Porque eu sinto falta De ver os gols perdidos Dele na Copa do Mundo Faz falta então Meninos Temos que correr aqui Senão a gente tem que Dar os palpites ainda Renato Sanches Faz falta Eu fui a ausência Mais sentida na seleção Porque assim Por mais que ele Seja reserva No Paris Saint-Germain E por mais que O ciclo dele Desde 2016 Nem estou falando de Copa Desde 2016 Tenha sido de altos e baixos E mais baixos Às vezes do que altos Em grandes competições O Renato vai muito bem O Renato foi muito bem Na Eurocopa Tanto em 2016 Quando ele é eleito Golden Boy Quanto também em 2021 Saindo do banco de reservas E até brigando Por uma vaga no titular É um jogador De grandes competições Eu teria levado O Matheus Nunes Não está bem No Overhampton Eu não teria levado O Matheus Nunes Muita falta Não falta Porque ele é reserva Seria reserva É Então tá Falta Que bom Tomori Eu acho que fará falta Mas não é também Que vai mudar a vida Levando o Tomori Não, seria reserva Mas eu também concordo contigo Faz falta porque A Inglaterra tem muitos zagueiros Que ou não estão jogando Ou estão jogando mal Pois é Então O Maguai Tomori que está jogando bem É titular absoluto É titular e capitão Não, capitão é o quem? Sancho Ah, verdade, verdade Sancho está justo Não, capitão é o Calabria Isso É que está lesionado agora Está sendo o Theo É o Theo, inclusive Está justo Está justo Está justo Está justo Beirando não lembrava O Sancho Gravenberg Gravenberg Nem lembrava Acho que vai fazer falta Jogador de projeção Bom físico Eu acho que ele seria titular na Holanda Não sei Assim, é um cara que Personalidade me parece ser um cara Meio difícil Mas eu também acho Estou com o Becker Foi super absurdo Eu acho que pode fazer falta Um jogador que Talvez se estivesse no banco de reserva Mas é daquele tipo de jogador Que pode mudar o jogo Então para mim vai fazer falta Muita ou só falta? Falta Só falta, né? Só falta Jota Muita falta Acho que é muita falta Mas é muita Porque o Jota é titular, gente O Jota é titular, né? E assim, o João O João não sei, né, Tati? É, o João é uma incógnita, cara Assim, o momento do João O momento do João Dentro do campo é muito bom Quando ele entra Ele vai bem É o único jogador do Atlético Que estava indo bem Nesses últimos jogos O problema é que ele é a reserva, né? Mas qual que faz o ataque de Portugal? Rafael, Leão Cristiano E Bernardo Silva É, Rafael, Leão e Cristiano Eu acho que ele vai jogar Com o Otávio também no time Como titular Foi assim nas partidas mais decisivas Mas eu acho que Rafael, Leão e Cristiano É... The Hair Faz falta Só não está justo Porque os outros dois Santos e Raia Muito lado bem É, também Pode fazer muita falta Se machucar o... É, exato Rhys James Vai fazer muita falta Muita falta Muita falta, né? Muita falta É... Se fosse convocado Se tivesse bem fisicamente O Arnold não teria sido convocado Hum... Pô, mas tem lá Faz errado pra caramba Inglaterra, hein? É... Pra mim vai fazer falta É porque todo mundo se machucou Mendy faz falta Acho que ele não seria titular Mas acho que seria uma boa opção no banco Vocês estão muito bonzinhos Ninguém tem um... Nem lembrava aí É porque não tem um não lembrava A gente tem memória boa O que a gente vai fazer? É, Ui É, eu que não Lochelso Vai fazer muita falta Ele era titular, né? Jogador titular Não tem outro Lochelso no time É... Gozens Pra mim... Mas abre espaço pra Enzo Fernandes É Que não é a Lochelso Ao Gozens eu nem lembrava, viu? Eu também não lembrava, Clara Mas a Clara lembrava É, a Clara lembrava Pô, aí complica, né? Pô, mas ele é o Gozens Vai ser o Gozens Qual Gozens que a gente vai fazer? Então, o do Atalanta O que jogou na Atalanta Naquele ano Eu acho que é um jogador Que faz falta em qualquer time Mas de fato não é aquele Que tá acontecendo Então Eu nem lembrava Eu tô com medo E aquele que não tá acontecendo Fez gol em quem? Isso mesmo É, pois é Vocês não tão nem lembrando? Pois é Fará falta pra mim E por fim O Ramos Nem lembrava Desculpa Nem lembrava Ele chegou a sair Ele chegou a sair, né? Ele foi aposentado Pelo Joaquim Lopes Aí ele e o Miller Depois voltaram E depois ele saiu de novo Com conta da lesão Então, mas Houve polêmica Na Alemanha Sobre isso Na Alemanha Eu acho que nós não é Não, mas não tem problema Ele foi muito bem Contra o City Nos dois jogos Tá lembrando isso, né? Ele não tá aposentado Como assim Não tá um jogador em atividade Ele jogou muito bem Contra o City Contra o Haaland Nem lembrar Nem lembrava Nem lembrava Nem lembrava Tá aí O nosso dielista E a gente perguntou Tem que subir um A maior ausência Ai, desculpa, gente Pra mim é o Pogba Pra mim é o Pogba Pra mim é o Kanté Tiago Pra mim É o Kanté Então foi Vai ser o Kanté Porque é o único Que ganhou dois votos E a gente não tem A não ser que o Bec Que o Artur O Tiago pode ganhar dois Se o Kassada votar Não, o Artur foi no Rhys James Eu acho que o Rhys James Mas vai que ele quer mudar Eu não quero mudar Ô Marcelo Dá uma segurada aí Tchau 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 Tchau